E na noite desta sexta-feira, na Câmara Municipal da cidade de Limeira, o narrador esportivo, nascido na cidade de Rio Claro, Edmar Ferreira, recebe merecidamente o título de cidadão limeirense. A gente vai acompanhar esta cerimônia e também conversar com o pessoal que faz parte da vida profissional e também da vida pessoal deste grande narrador que mora na cidade de Limeira. E eu tenho orgulho desta cidade, eu amo Limeira. Eu sempre falo, pode ter alguém que goste mais de Limeira, mais do que eu duvido. Pode ter alguém que goste tanto quanto eu, mais do que esta cidade, eu duvido, eu amo Limeira. Eu sou um limeirense azulato. Muito obrigado mesmo para o coração todo mundo. Para mim, hoje é um dia de muita alegria, alegria mesmo, porque é um título muito merecedor, uma pessoa que merecia, uma pessoa justa, uma pessoa que ama Limeira. E um talento que é hereditário, Edmar Ferreira é filho de um dos ícones do rádio da cidade de Limeira, o grande Edmundo Silva. Eu estou no rádio há cinquenta e poucos anos e o Edmar sempre seguiu o que eu fazia. E hoje ele me superou, graças a Deus, porque a bola da vez é ele. Ele recebe esse título aí com todo o merecimento, porque ele é um excepcional narrador. E eu, como convivo com ele diariamente, sei do amor que ele tem, pela profissão que ele exerce, pelo carinho que ele tem. Então, é um título muito merecido. Talento que passou de pai para filho, no mesmo veículo de comunicação, ambos fazem grande sucesso na rádio educadora. O Edmar e o Edmundo narraram as principais conquistas do esporte de Limeira ao longo dos anos. Da Inter, do Independente, do Basquete, da Winner. E sempre foram devotados à nossa causa, a causa de todos nós limerenses, muito embora não tenham nascido aqui, nem o pai, nem o filho. O Edmar escolheu morar em Limeira. E para a gente isso é uma grande alegria. E a convivência diária, ao longo desses anos todos, é uma alegria maior ainda. Nós realmente temos uma relação de muita amizade, além da relação profissional. E isso que me deixa super orgulhoso dele. E acho que, com todo o merecimento, nós estamos aqui hoje para aplaudi-lo. Eu, desde 1995, trabalho na rádio educadora. E desde 2000, trabalho na Gazeta de Limeira. Então, são anos e anos de dedicação. E, como você disse, podendo acompanhar a Winner, o bicampeonato paulista, a primeira participação da Winner num campeonato sul-americano no Uruguai. Você narrar o título da segundona do Independente em 2011, o acesso do Galo para dois em 2014. Você narrar o título do Galo da Energia, o C. Na Inter, você ter o prazer de narrar o título da Série A2 de 2004. Alguns campeonatos brasileiros que a Inter participou. Eu ter podido lançar o livro da Internacional. Vou lançar da Winner agora, no mês que vem. Então, é uma alegria muito grande. Eu sou apaixonado por Limeira. Apaixonado. Eu amo essa cidade. E esse amor vem do meu pai. Meu pai está há 50 anos aqui. E o respeito que todos têm com meu pai, esse respeito fez com que eu amasse demais Limeira e me dedicasse. Então, é um prêmio maravilhoso, sensacional. Aquele sentimento de dever cumprido. Agora, talvez você vai se perguntar por que está sobrando esse espaço aqui ao lado. Você está se vendo, né? Nas imagens. De repente, você está se perguntando por que está sobrando esse espaço. Esse espaço tem um dono. E esse dono está chegando agora. Esse é o responsável por tudo. Nossa Senhora. É claro que a gente desenhou mais ou menos o que podia se tornar o fato real. Mas ele que deu as cores, né? Então, com o dom dele, teve um desenvolvimento muito grande na carreira. E hoje está recebendo merecidamente esse título aí, viu, Lucas? O que é esse suspiro depois do beijo do pai? É difícil, é difícil. É o mestre, né? Está do nosso lado. Nossa, eu agradeço a Deus toda hora, a todo momento. Porque olha a profissão que eu tenho, a família que eu tenho, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, a filha que eu tenho. Olha, Deus é generoso demais comigo. Deus me ter dado o dom de narrar futebol, de escrever. Não é fácil você ter o dom da escrita. E olha, muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Foi um dia, como eu disse, muito emocionante, mas muito mesmo. E obrigado, papaizão. Começou tudo aqui. Não, você não tem que agradecer. Nós que temos que agradecer por você se tornar esse profissional competente, que é responsável por esse amor que você tem por Limeira. Você falou muito bem. Eu cheguei em 65 aqui. Olha só. Depois de 69, que eu comecei a trabalhar e não parei mais em Limeira. Então, eu adoro essa cidade e fico muito feliz do meu filho sentir esse amor agora por Limeira e receber esse título. Você merece, filho. Obrigado. Muito obrigado. E o sentimento mais gostoso, Lucas, você vai entender, é você fazer seus pais ter orgulho de você. Esse preço ninguém paga. Com essa imagem, vale mais do que qualquer palavra, né? Essa linda imagem de uma história de vida que a gente pode colocar que venceu gerações sempre mantendo muita competência e abrilhantando as transmissões esportivas da nossa cidade. Lucas Claro, para o Rápido Noir.